Olá a todos vocês, bom gente, eu venho aqui informar que muitas pessoas me solicitaram os meus esboços Pô professor, se eu faz alguns vídeos aí, eu queria o esboço, queria adquirir o esboço E assim gente, como alguns desses esboços iriam fazer parte dos meus próximos livros Então, de tantas as pessoas falaram, então está disponível os esboços agora Ainda estou colocando no meu site, vocês vão entrar no meu site que é o www.professorfabiosabino.com.br Vocês vão aqui em esboço, vocês tem home, livros, promoções, relação de DVD, cursos, esboço Vocês vão clicar aqui em esboço e aqui estão os esboços, tá? Aí vocês clicam na imagem do esboço, aqui tem a imagem dele Aqui é samaritana, teve cinco deuses ou cinco maridos? Você clica para adicionar o carrinho Alguns esboços vão em média de 15 reais abaixo, então vai de 5, 6, 7, 10, 12 E depende do conteúdo, da quantidade da página e a forma que eu estudei Então você vai adicionar o carrinho normal Adicionou o carrinho? Aí, fechou, aí vocês vêm aqui, carrinho aqui em cima Finalizar pedido Aí vocês vêm aqui, cliquem aqui embaixo, finalizar pedidos Bem aqui embaixo, que eu vou mostrar para vocês Aí vocês cliquem aqui, finalizar pedido Vai cair no PagSeguro Se você não tem conta no PagSeguro, não tem problema E vocês cliquem aqui, não tenho conta no PagSeguro Aí eu coloco aqui pagar com segurança Aí você coloca seu e-mail, lógico, preenche todos os seus dados Pronto, feito o pagamento E aí eu vou te mandar via PDF Uma vez sendo aprovado, eu te mando via PDF Tá certo? Agora, pessoal, tem um esboço aí que eu quero, só que eu não vi Então, se você não viu esse esboço aí na parte de esboço, não há problema O que você faz? Me manda, me manda via e-mail pelo meu site Ou me manda pelo Facebook, me manda por onde você quiser O esboço qual você queira Professor, eu queria o manual de exagésio Então, vou fazer o seguinte O manual, ele completo, não tem como Não vou mandar via PDF, tá? Porque também eu não sou bê-se, também eu não sou trouxa E também outra questão Tome cuidado com alguns esboços que eu passo Porque isso aqui não está público, não Está sendo comercializado esses esboços, tá? Se eu pegar um desses esboços em qualquer outro site Pode colocar Mas que eu vou processar, eu vou Com certeza, tá certo? Porque é o meu trabalho e eu não aceito isso É uma questão injusta, né? Eu perdi meu tempo e meu trabalho Eu vou se adquirir meu produto E fazer uma safadeza comigo Então, por sua gentileza Não seja safada e nem pilante comigo Não vou sentar a madeira, tá certo? Então, eu vou colocar aqui uma parte do meu livro Que é justamente o que interessa as pessoas, tá? A parte lá Então, a parte técnica, bem técnica Eu não vou deixar disponível Vou colocar lá Ainda não sei o preço do qual você está vendendo Outra questão Quem adquiriu meus DVDs Quem adquiriu os meus produtos Quem adquiriu as promoções Promoções, promoções Então, o valor será alterado Como vocês sabem, tudo aumentou Tá tudo aumentando Eu já estou há três anos vendendo DVDs no mesmo preço, tá? Então, o valor será reajustado de todos os meus produtos Então, quem comprou num valor antigo Comprou, quem não comprou Quem comprar agora vai pagar o valor normal Por que isso? Justamente pra poder me ajudar a pagar o meu programa de toda quinta-feira Que eu faço um vivo com vocês Toda quinta-feira Às 20 horas pela VaiTV Ou vaiTV.com.br Tá certo? Então, está aí Quem quiser os esboços Está aí Uma hora basta adquirir Ok? Sucesso Até a próxima Tchau, tchau